Na última semana nós tivemos o aniversário de 13 anos da Lei Marinha da Penha, um dispositivo para coibir a violência contra a mulher. E na ocasião o Ministério da Justiça se reuniu para assinar um pacto, justamente um pacto nacional pela implementação de políticas públicas de prevenção e combate à violência contra a mulher. Se reuniu com outras 10 entidades para assinar esse pacto, um compromisso do governo contra a violência contra a mulher. Para a gente falar sobre esse assunto, nós recebemos hoje aqui nos estúdios da Jovem Pan a promotora de justiça, Gabriela Mansur, gentilmente aqui conosco. Bom dia, promotora, obrigada pela atenção com a gente. Bom dia, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui. Bom, doutora, tivemos aí esse lançamento em Brasília desse pacto nacional, assinatura desse pacto, que teve a participação da senhora, a elaboração de todo esse pacto teve dentro da senhora, né doutora? Sim, na verdade eu entendi que haveria necessidade de um maior comprometimento do governo atual com a questão da violência contra a mulher. Desde o começo do ano eu venho percebendo um aumento, isso na linha de frente, na promotoria de justiça, que trata do tema, que atua no tema, e um silêncio. Isso me incomodou muito. Aí eu passei a estudar alguns pontos necessários, fiz o levantamento de todos os projetos que têm um sucesso com a aplicação da Lei Maria da Penha, e também o que é necessário de alteração legislativa para que nós possamos combater essa violência contra a mulher que está crescendo, repito, a cada dia. E aí eu fiz esse documento, eu chamei de pacote anticrime de violência contra a mulher, bati nas portas do Ministério da Justiça, porque naquele momento eu entendi sim que seria uma questão de segurança pública, e apresentei esse pacote. E aí eu achei que eles gostaram, e fomos desenvolvendo, lapidando e fazendo algumas reuniões para que transformasse isso num pacto nacional. E isso, e todas essas entidades assinaram para afirmar justamente o compromisso no combate, para coibir essa violência, né? Sim, todas as entidades, do Ministério Público, o Poder Judiciário, Legislativa, a bancada feminina da Câmara e do Senado também teve uma imensa participação, sempre apresentando propostas e se comprometendo também com a aprovação das leis que modificam, que alteram, alguns pontos necessários para o combate da violência contra a mulher e também a implementação de projetos chamando aí assistência social, saúde, educação, segurança pública e as demais entidades que fazem parte dessa multidisciplinariedade prevista na Lei Maria da Penha. E quais são os principais pontos desse pacote, doutora? Os principais pontos, primeiro algumas alterações legislativas, porque eu entendo que há sim a necessidade de uma punição maior nos crimes de violência contra a mulher. Nós temos aí uma lesão corporal, que é o crime mais comum, podemos assim dizer, numa promotoria de justiça, numa vara de violência contra a mulher. 70% lesão corporal de natureza leve, que é um soco, por exemplo, quebrar o nariz da mulher. A pena para esse crime é de três meses e isso não causa uma intimidação, que é uma das funções da pena para que esse homem não cometa mais violência. Então, nós não estamos tendo uma eficácia para a prevenção da violência do próximo fato e isso é necessário. Então, alteração legislativa para penas mais rígidas, para tipificação da violência psicológica, que é o que mais se vê e esses fatos acabam ficando impunes, e também questões processuais penais mais rígidas, como, por exemplo, a impossibilidade de liberdade provisória se o réu tem antecedentes com relação à violência contra a mulher. Rigorismo na progressão de regimes para os crimes hediondos de violência contra a mulher, como estupro, como feminicídio. E também nós temos aí a impossibilidade de fiança e a prisão nos casos de medidas protetivas descumpridas. São alterações necessárias para a prevenção e combate da violência contra a mulher. Num outro ponto, nós temos alguns projetos importantes que visam o empoderamento da mulher, o acolhimento daquela mulher vítima de violência, como, por exemplo, a inclusão dessas mulheres no mercado de trabalho. Então, a autonomia financeira é muito importante. E, do outro lado, a ressocialização do agressor, que é um projeto que tem um resultado prático excelente na diminuição da reincidência de 65%. Nós conseguimos, nos locais onde esse projeto é implementado, a diminuição para 2%. Então, o meu objetivo é o compromisso do governo com essas questões, a implementação dessas políticas públicas eficazes, e já comprovadamente nós temos isso, para que, no nível nacional, tenhamos experiências de sucesso para a prevenção e o combate dessa violência. Durante a assinatura desse pacto que ocorreu em Brasília, no Ministério da Justiça, nós tivemos várias autoridades presentes. Houve um pronunciamento do ministro Sérgio Moro, uma fala do ministro que acabou gerando uma certa polêmica, diversas interpretações. Essa fala foi replicada pelo próprio ministro nas redes sociais. Vou até ler aqui um trecho dessa fala, para que a gente possa comentar essa fala do ministro. Ele disse, abre aspas, talvez nós, homens, nos sintamos intimidados pelo crescente papel da mulher em nossa sociedade. Por conta disso, parte de nós recorre, infelizmente, à violência física ou moral para afirmar uma pretensa superioridade que não mais existe. Fecha aspas. Essa fala do ministro Moro, que acabou gerando diversas interpretações. Queria saber da senhora que estava lá presente nessa assinatura do pacto, como foi a repercussão dessa fala e a opinião da senhora também. Bom, no meu entendimento, pretensa superioridade, eu entendo que não há superioridade entre homens e mulheres. Não deve existir. Porém, muitos homens, e isso é o pano de fundo da violência contra a mulher, que é o machismo, se sentem superior às mulheres. Colocam a mulher, eu sempre falo, numa condição de cidadã de segunda categoria. E não se conformam com a liberdade da mulher, não se conformam com os direitos das mulheres que são conquistados. E isso, muitas vezes, se revela, esse sentimento dos homens, em violência contra a mulher. E isso não pode ser justificado. Então, eu entendi o objetivo da fala do ministro. Talvez a forma como ele tenha colocado não agradou. Mas nós não podemos nunca justificar a violência contra a mulher, tampouco culpabilizar a vítima por essa violência. Talvez ele tenha se expressado de uma forma e as pessoas tenham entendido como uma tentativa de justificativa da violência e uma culpabilização da mulher. De outro lado, que são duas coisas que eu luto muito para que não haja. Acabei de sair de uma audiência em que o homem, num caso gravíssimo, tentava justificar a violência cometida dele contra a mulher, pelo fato dela ter ingerido bebida alcoólica e ter feito uso de droga. E ela estava extremamente lesionada no rosto, no corpo, enfim. E eu consegui a condenação. Então, é isso que eu luto diariamente. É isso, doutora. Agradeço muito a participação da senhora aqui conosco. Nós estamos conversando com a promotora Gabriela Mansur, promotora de justiça, que justamente cuida dessa causa da violência contra a mulher, né? O combate a essa violência. E esse tema, geralmente, ele entra em voga quando há algum caso específico que acaba sendo noticiado pela mídia. Recentemente, nós tivemos um caso de alcance e de repercussão internacional, né? Que é o caso envolvendo o jogador Neymar. A gente teve, nessa última semana, o Ministério Público, as promotoras Flávia Merlini e Stefânia Paulin, decidiram arquivar o inquérito do pedido, enfim, que acusava o jogador de uma acusação de estupro. Sei que a senhora não é do próprio processo, não pode falar de detalhes desse processo, mas eu queria fazer uma pergunta no âmbito geral, né? A gente sabe que a Modelo acusou o jogador de estupro. Ela declarou que a relação sexual começou de uma forma consensual e depois acabou virando um abuso, né? Faltaram, durante todo esse processo, até as próprias promotoras disseram que faltaram provas, houve contradições nos depoimentos. Em casos como esse, doutora, como que o Ministério Público age, né? Como fazer uma averiguação, de fato, principalmente nessa situação de um sexo que começou consensual e depois terminou numa questão de abuso, de acordo, claro, com a vítima? Sem adentrar no caso concreto, mas vendo de todos os casos que nós recebemos no Ministério Público, em que há só a palavra da vítima. A palavra da vítima, ela tem um valor muito grande nos casos de violência contra a mulher, um valor inestimável, porque esses crimes ocorrem entre quatro paredes e muitas vezes as testemunhas que podem trazer mais provas para o processo, depoimentos, não querem se manifestar por entender que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Porém, a palavra da vítima, ela deve ser observada num contexto probatório, o máximo de provas que nós consigamos produzir para o convencimento, tanto do promotor que vai denunciar ou arquivar aquele inquérito policial, quanto do juiz que vai condenar ou absorver. Então, é importantíssima a análise probatória conjunta, a palavra da vítima, com base em outros elementos que são colhidos aí pela Polícia Civil e pelo próprio Ministério Público. Então, o convencimento das promotoras, que são minhas colegas, minhas amigas e excelentes promotoras de justiça, foi baseado na palavra da vítima e no contexto probatório que foi produzido aí durante o inquérito policial. Eu não tive acesso, não estou falando que concordo ou não com elas, mas posso dizer que são excelentes promotoras de justiça e que toda essa análise é feita no conjunto probatório. A senhora trata desse assunto da violência contra a mulher diariamente. Eu queria que a senhora deixasse uma mensagem para alguma mulher que esteja assistindo a gente, ouvindo a gente, que se sinta vítima de algum tipo de violência, tanto física quanto psicológica. O que ela pode fazer, o que ela deve fazer. Ela não está sozinha, né, doutora? Não está sozinha. Eu falo para as vítimas que ninguém tem que passar perrengue sozinha, muito menos a questão da violência. Busque ajuda, apoio. Não sintam vergonha de falar que sofrem violência, de serem vítimas. Quem tem que ter vergonha, Marcela, é o agressor. E essas mulheres têm hoje em dia um aparato, vários instrumentos, entidades, o próprio Ministério Público, eu, à disposição dessas mulheres para ouvi-las e, desta forma, buscar qual a melhor medida para protegê-la, para apoiá-la, acolhê-la e empoderá-la. Doutora, agradeço muito a participação da senhora aqui conosco. Nós conversamos com a promotora de justiça, Gabriela Mansur, aqui do Ministério Público de São Paulo, que apresentou esse pacote de medidas contra a violência da mulher, que agora também virou um pacto nacional com várias entidades, assinado, inclusive, pelo Ministério da Justiça e também pelo Poder Legislativo. Muito obrigada, promotora. Eu que agradeço. E eu quero só dizer uma coisa, finalmente. Pela primeira vez nós tivemos um compromisso do Ministério da Justiça, independentemente de quem seja, com a questão da violência contra a mulher. E isso é muito importante, porque a fiscalização das medidas protetivas, o papel da polícia na fiscalização, da Guarda Civil Metropolitana, é, sim, uma questão de segurança pública. Então, eu sugeri e mostrei a necessidade desse envolvimento e desse comprometimento. Então, vamos aproveitar isso, porque é um marco para todas nós. É isso, obrigada. Obrigada.